Conquistas acontecem depois de muito trabalho e persistência. Com o delegado Valdir foi assim. Os estudos e a caixa de engraxate eram grandes aliados na renda. Batalhou como pedreiro, vendedor e professor. A vida mudou depois que se formou em direito e fez concurso para a polícia civil. Encontrou a realização numa das atividades mais perigosas e honradas, proteger o cidadão. Se conseguiu mudar a própria vida, ele também vai transformar Goiânia na cidade que queremos. A partir de hoje, vamos apresentar propostas inovadoras. A segurança pública será uma prioridade, assim como as creches noturnas, o transporte digno, a saúde e a educação com qualidade. Eu preciso de você. E juntos, vamos passar Goiânia limpo. Pode confiar. Aqui em Goiânia, assistência de saúde está precária. Você chega às 7 horas da manhã, você sai 3 horas da tarde. Eles atendem só 3 pessoas por dia. Tem que madrugar para poder conseguir. Depois de 3 horas, falo para você, não tem médico. Você passa no mal e vai para casa. A gente é muito humilhado. O pobre é muito discriminado. Há muito tempo, a saúde em Goiânia não está de acordo com as necessidades de nossa população. Faltam médicos, o atendimento é precário, as unidades de saúde estão sempre lotadas, a espera por atendimento é longa. Para onde está indo o dinheiro dos impostos que a população paga? Eu vou mudar isso com hospitais especializados, pediatra e ginecologista 24 horas nas unidades de saúde. Vamos passar Goiânia limpo. Pode confiar. O projeto Mãe Coruja vai permitir que as mães que estudam ou trabalham no período noturno possam utilizar as estruturas das creches após as 6 horas da tarde e deixar seus filhos sob a responsabilidade de um cuidador especial. Isso vai evitar que mães adolescentes deixem a escola para cuidar dos filhos. E mais, vai acabar com os riscos de violência com as crianças que, durante a ausência das mães, que trabalham ou estudam à noite, são cuidadas por terceiros. O projeto de lei é da autoria do delegado Valdir. Sabe qual será o reflexo? Vamos garantir a permanência da mulher no mercado de trabalho e a sustentabilidade financeira das famílias com mais dignidade. Este é meu compromisso. Preciso de você. Juntos vamos passar Goiânia limpo. Uma criança sem educação é uma criança sem futuro. E sem futuro, ninguém faz história. Conhecedor da realidade, o delegado Valdir vai mudar este enredo para garantir um final diferente. A melhoria das escolas e semês, ampliação do número de vagas e o investimento em políticas que valorizem profissionais da educação são iniciativas do delegado Valdir para acabar com o analfabetismo e incentivar programas de acesso do aluno na escola. Assim, ele vai escrever no futuro o melhor para muitas crianças. Educação é a principal arma do cidadão. Vou investir nas escolas de tempo integral, na alfabetização de jovens e adultos, no transporte escolar, além de ampliar o diálogo entre a escola e a sociedade. Vamos passar Goiânia limpo. Pode confiar. Apesar de ser uma das cidades mais arborizadas do país, Goiânia ainda enfrenta problemas ambientais graves. As áreas verdes necessitam de cuidados. O aterro sanitário precisa de atenção urgente e falta incentivo para uma reciclagem do lixo mais ampla e de qualidade. E um dos problemas mais sérios é o lançamento de esgoto clandestino em 75 pontos do rio Meia Ponte. Estamos no rio Meia Ponte. Ele corta Goiânia e algumas cidades da região metropolitana. Nas maiores cidades do mundo, os rios que cortam as cidades são utilizados para turismo e lazer. Em Goiânia é diferente. Veja só a sujeira. Aqui é esgoto, pneus. Precisamos mudar isso. Precisamos passar Goiânia limpo. Pode confiar. Tchau, tchau.